Fala uma coisa, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, você está preparado para narrar as dez finais? Opa, graças a Deus, né? Graças a Deus. Menos cansado que nas outras, né, Vaguinho? Porque nós tivemos a oportunidade de dar entrevista para você e até estar um pouco meio cansadão de voz, é. E eu estou mexendo com o prazo de alimentação também, organizando o prazo de alimentação, então, quer dizer, quando soma esses dois trabalhos aí, a gente fica mais preocupado, mas aqui eu só estou para narrar mesmo e estou preparado psicologicamente, espiritualmente, emocionalmente, para fazer uma bela final. Serão os dez melhores competidores desde quinta-feira e eu tenho plena certeza que eu posso garantir uma grande festa, uma grande final e um grande nível de rodeio. Na força, a grande, e... Vamos aqui, galera! Chega de sofrimento e vamos jogar... Vai! Abriu! Abriu a porteira para o Negão, se acabou na grande final, vai negar, vai negar, vai negar, volta, volta, volta! A torre íntima! A ganhada do Euripim, o Sols, que pedreira! Boa noite, Michele! Boa noite, Lu! Olha, que é complicado, ele pulou aqui uma outra noite, deu trabalho para o nosso cowboy, pegou um super cowboy, o terra boa, vou te falar, ele monta demais, mas hoje não deu. O super competidor é Thiago, Thiago Diogo de Faria, que é um grande, bateu dos 2010. É um super competidor com essa modalidade. O doido, ele é com o artista, equipe de Vilela, é do Rafael, mandou pra fora na grande final, viva a final! A, 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 é do Tis! É da moeda, Vilela! Mandar até os três para a gente ver a movimentação. Ag heroic, Abrago Mano Gonçalves, Abriu, abriu a ponteira para ele, Agu arrow Lonçalves, Agu arrow Vai, 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 vai! Cadê um brilhante de moto para lá? Não, para. Briga, prazer, nação. Júlio de ação, escape, desce! Tem que mais churra em mundo, liga por esse emprestado da banda. O touro pra ele é touro festival. A companhia de modem é 2D. Vem tocar o maionese, tá demais. A gente desce! Abriu! Abriu a porteira para o de baixo! Cadê o gritão do povo para o de fora? Única de mais a presença Até para o Lula O subacapete do Ministério Anderson Salles No touro sem acordo Da Boira da Califórnia Abriu Abriu a boira pra ele Sem Sem acordo É touro pesado da Califórnia Não chega o tempo Aliás chega apenas o tempo e não chega a nota A mão de lima é da CIEG É da associação dos campeões de rodeio do Brasil Vagamão, pega a mão É todo o subacapete do Equipe de rodeio Califórnia Unica apresentação popular Abriu a boira pro Marcio Touro volta Que que é isso gente Touro falso profeta Matuto Você não analisou o pelo de ninguém não Matuto Que máquina é essa Tampinha do Guedes E fica por exemplo na Sinali de Pereira Batendo Tô na prestígio Tá bom Macarrão Sonzeira Abriu a porteira Na grande final Na grande final Boa dia Boa dia Boa dia Boa dia Boa dia Ouro prestígio Gente Não vamos deixar ele sair de cabeça baixa não Cadê uma salva de palmas Aí ele chegou como líder Até o presente momento Vai preparando Adalto Guiveiro Equipe de rodeio Do Euripinho Soro Mandou pra fora Vai Adalto Adalto Guiveiro Cadê um gritando E o outro Boa 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 Obrigado.